Depois do motoqueiro fantasma de Capelinha, lembra dele? O motoqueiro voador foi flagrado pela Câmara de Segurança de um comércio. Dessa vez, ó, 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 foi em Ladainha. Gente do céu! Mas ele voou mesmo, hein? Olha lá, ó, 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 ó! Quem está fugindo de alguma coisa? O condutor desgovernado, ele atropela estudantes na calçada de uma lanchonete. Olha lá, ó, ó, sonho de sírio de Concórdia. Concórdia de Mucuri. Cruz Credo. Ele tá... Não, Dito, acho que ele não esbarrou no carro, não. Acho que ele conseguiu tirar, viu? Olha lá, ó, ó, esbarrou, não. Nossa, isso, Deus! Fantone do céu! Você trouxe um motoqueiro fantasma, que na verdade era só a moto. Agora você tá trazendo um motoqueiro? Estou falando aqui que ele avoou, como diria o outro. Ué, Fantone, esse homem tava correndo de quem, hein? Boa tarde pra você. Boa tarde, Dito Comércio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Dito Comércio, essa é aquela situação que a gente tá cansado de ver em tudo quanto é lugar. Vai dizer que você nunca presenciou uma situação como essa no trânsito? Daqueles cidadãos que dirigem uma motocicleta e saem fazendo costura pra tudo quanto é lado, pra poder chegar mais rápido a algum lugar. Então, essa é aquela situação que todo... A gente tá cansado de ver, até que um dia dá errado. Dessa vez, deu. E esse cidadão não tava correndo de ninguém, não. Mas é porque ele se acha, exime o piloto, né? Que tem o controle da máquina. Só que aí aconteceu essa situação. Felizmente, ninguém ferido grave. Apenas escoriações. Nem a moto sequer se danificou. Então, Nicomedes, o distrito de Concórdia de Mocuri, é uma população muito pacata, ordeira, mas, de vez em quando, aparece uma pessoa com a capacidade de produzir esse tipo de imagem, esse tipo de situação. É impressionante. Não estava em fuga de nada, apenas dirigia de forma... Ele praticava direção perigosa, com velocidade incompatível com a via, fazia manobras arriscadas e colocou em risco a vida das pessoas. Em breve, esse cidadão vai ser levado à delegacia Nicomedes para prestar contas do que ele fez nessas imagens aí. Com essas imagens, será possível que a polícia identifique o cidadão e que ele seja levado à delegacia para poder explicar. Estava fugindo de quê? Por que havia necessidade de fazer isso? E, ainda mais, colocar em risco a própria vida e a vida de pessoas, estudantes, que estavam na porta da escola Nicomedes? É, para alguns seria o Valentino Rossi, né? Né, Lamonir? Da moto velocidade. Aquele brasileiro também fera, como é o nome dele, Lamonir? Alexandre Barros, né? Fera. Da minha época, é Andy Mamola. É, aquele pessoal que vinha na Casa de Motocona grandona. Eles fazem o pêndulo, né? Deita-se em cima da motocicleta, vai quase raspando no chão. Já viu aquilo, Fantônio? Eu tenho uns amigos aqui que fazem isso. O Douglas Barbalho. Eles fazem as curvas, assim, na rodovia, quase deitando, né? Mas aí, é, numa autopista, eles escolhem um trecho que eles sabem que não tem buraco, que não tem fluxo de veículos. Normalmente fazem isso no sábado, às tardes, ou domingo, num trecho da rodovia que não tem muito fluxo de veículo. Agora, num perímetro urbano, fazer uma correria dessa, próximo à escola, eu suponho que seja próximo à escola, porque tá aquele tanto de estudante ali na lanchonete, deve estar nas proximidades de uma escola. Não pode, né, Fantônio? Aí errou a manobra, por pouco a gente estaria falando aqui de um tanto de estudante. Porque eles foram... Coloca a imagem, diretor. Foram derrubados como se fossem aquelas peças de boliche. Olha, olha, gente do céu. E ninguém machucou, não, né, Fantônio? Graças a Deus. Porque uma pancada dessa aí poderia estar provocando a invalidez dessa moça ali, que levanta agora, olha. Olha, olha a posição, como que ela cai, olha. Olha como que ela cai, ó. Gente, isso pra ter uma lesão na coluna é daqui pra ali, né? Meu pai eterno. Gente, eu tinha um professor, o nome dele era curioso, viu? Coreano, viu, ô Nike? Jung Moçung. Esse cara é um monstro. É doutor em tudo. Fera. Ele foi meu professor lá em São Bernardo do Campo, na UMESP. Ele dizia, Fantônio, não traga mais problema pra sua vida. Porque desde o nascimento, a vida conspira contra você. Né, Fantônio? Não tem uns trens que conspiram contra a gente? Pra que nós vamos caçar mais confusão? Pelo amor de Deus, esse motoqueiro podia pegar essa imagem agora. Agora que tá sendo falado no balão geral, aí fica com raiva de mim e do Fantônio. Não adianta ficar com raiva de mim e do Fantônio. Que eu e o Fantônio, nós somos mais um na multidão. É, nós somos pessoas do bem. Fica com raiva de nós, não. Olha pro seu, no espelho lá e fica com raiva de você. Mas não faz isso mais não, moço. Olha lá, voou, cruz credo. E o homem lá, o outro do fantasma lá, o povo tá me parando na rua, viu, Fantônio? É, o moço falou que eu arrumei um motoqueiro fantasma. Como se eu tivesse o poder de arrumar um motoqueiro fantasma. Pelo amor de Deus. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui. É, não. Ah, mas é uma tragédia. É uma tragédia, mas a gente tá pegando o outro lado da situação, né? Senão ninguém aguenta, não. Ah, você pensou? Dentro da cidade, fazendo isso? Ah, meu Deus.